Este é o Boletim La Prece gravado dos estúdios da BMF Bovespa, quinta-feira, dia 30 de agosto de 2012. Está chegando a hora. Durante toda essa semana houve grande expectativa pelo discurso de Ben Bernanke, presidente do Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, previsto para amanhã desta sexta-feira, em Jackson Hole, no estado do Wyoming, lá nos Estados Unidos. Espera-se que ele anuncie medidas de estímulo à economia lá nos Estados Unidos. É grande a preocupação dos investidores com sinais de desaceleração da economia global. Aqui no Brasil, o Ibovespa acompanhou o clima de incerteza nas bolsas do exterior, mas diminuiu perdas no fim do pregão e encerrou com leve queda de 0,20% aos 57.256 pontos. O giro financeiro do dia ficou em 5,8 bilhões de reais. Principais perdas do índice agora. As ações de empresas do setor de energia sentiram bastante a medida provisória do governo, que prevê maior intervenção no setor, principalmente no processo de concessões. Transmissão Paulista despencou 7,31% papel a R$ 50,05. CESP caiu 6,07%. Eletrobras, Elete 3, queda de 4,83%. Natura, aí no meio, com queda de 4,48%. Isso com rumores de que os controladores devem vender parte da participação na empresa. E Eletrobras, Elete 6, aí novamente uma empresa do setor de energia com queda de 4,31%. Agora, principais altas do índice. Ações do setor de varejo beneficiadas pela redução dos juros básicos ontem pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, taxa Selic, que agora está em 7,5% ao ano. B2W, que é o braço de e-commerce das lojas americanas, subiu, liderou ganhos do Iboves, pauta de 6,55% a R$ 7,80. Marfrig subiu 6,17%. BR Malls, também no setor de varejo, de shopping centers, alta de 2,90%. CCR, concessionária de rodovias, alta de 2,82%. E Ering, também em varejo, setor textil, alta de 2,67%. Destaque aí para as ações da construtora PDG, elas encerraram com alta de 1,83%. Você já vê aí o aftermarket com uma alta, um pouco menos acentuada de 1,31%. O papel encerrou a R$ 3,90. Aí na tela você vê aí o aftermarket no valor de R$ 3,88. Isso com a notícia confirmada de entrada de um controlador chamado Vinci Partner, que entrou também com capital na empresa, injetando R$ 796 milhões. Houve rumores nos últimos dias. As ações da PDG sempre liderando ganhos do Ibovespa durante esta semana. E, novamente, aí PDG com ganhos mais acentuados ao longo do dia. Chegou a disparar alta de 7%, reduziu no final do pregão. E aí confirmada a notícia de entrada deste controlador. Dólar comercial agora, que encerrou muito perto da estabilidade, com ligeira queda de 0,04%, cotado a R$ 2,047. E o petróleo W tem, neste momento, no pregão eletrônico da Nimex, a Bolsa Mercantil de Nova Iorque cai. 0,69% com o barril para outubro WTI, a US$ 94,85. Saiba como assinar o serviço completo de Boletins La Prece lá no nosso site, www.laprece.tv.br. Você também pode ter informações gratuitas sobre os mercados financeiros e também de commodities agrícolas nas redes sociais. Basta curtir e assinar a nossa página no Facebook e também nos seguir no Twitter pelo arroba La Prece TV. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.